E depois de uma chuvinha na madrugada desta quinta-feira, o dia amanheceu com o clima mais agradável. Hoje as temperaturas aqui, a mínima foi de 24 graus e a máxima está prevista para 33 graus. É, gente, ontem acho que estava 35, né? Hoje já não está tão calor assim. No início da manhã nós tínhamos sol entre nuvens, então vamos ver como está o tempo lá fora neste exato momento. Será que ainda temos sol entre nuvens? Sol nós temos, né? Mas aqui, ó, céu aberto, nenhuma nuvem no céu de Três Lagoas, né? Hoje a máxima então será de 33 graus e é o que eu falei, né? Temos calor, temos chuva. Hoje não está tão calor quanto ontem, mas vai esquentar mais um pouquinho. E amanhã, gente, olha, sexta-feira chega nublada aqui em Três Lagoas. O dia será chuvoso, não só aqui, mas também nas principais cidades da Costa Leste. Então vamos conferir as temperaturas para amanhã sexta-feira. Será, gente? Olha só, tudo nublado, chuva, né? Três Lagoas, máxima de 33 graus, Brasilândia também, água clara 35 graus. Podem ver que está nublado, mas o calor está aqui a todo momento, né? Vamos saberem a parecida do tabuado, olha, mínima de 24 graus, máxima de 35. Paranaíba, chuva na maior parte do dia, 34 graus é a máxima lá. E inocência, gente, a máxima também, 34 graus com chuva. Então está chuva, tem calor, sai o sol, volta a chover de novo. E assim seguimos até semana que vem, viu? Israel, volto com você. E assim seguimos até semana que vem.